Gente, isso aqui chegou aqui em casa ontem E vocês não tem noção do quão feliz eu tô Eu tô parecendo um bicho Porque eu acabei de acordar, mas assim A Creamy me mandou recebidos Então vamos abrir Ai gente, que felicidade É a maior marca que eu já tô trabalhando E assim, eu tô muito feliz Porque é uma marca que eu tinha muita vontade De experimentar os produtos Então ó, eu vou abrir aqui A caixinha Eu já quero testar, gente Já vou fazer minha rotina de skincare Com meus novos produtinhos Ai, peraí Ai, calma gente Mano, essas caixas são muito difíceis de abrir Tipo, eu fico que nem conta aqui Tá quase, tá quase Só tem mais uma fitinha Beleza, gente Ai, calma, calma, calma Ai, que limpos Beleza, gente Gente, ó A gente tem Uma emulsão de limpeza Que eu acho que é um sabonetinho, né Ele tem vitamina E Mas tem tela asiática O que seria isso? Eu não sei Ai, que lindo Ele é rosa Gente, que fofo Amei A gente tem Um anti-acne Anti-oleosidade É um túnico De ácido Salicílico Eu não sei falar isso Merda Ácido Salicílico Ó Gente, que bom Eu tô tendo muito problema com acne, né Tipo, eu tomo remédio Mas não tá a ajuda Então Ó Gente, essas embalagens São muito fofinhas Eu amei Aí tem um sérum Facial Que tem ácido lático Mais Niacinamida Ai, que fofo Gente, essas embalagens São muito fofas E por último Nós temos Um protetor solar Gente, sério Eu tenho protetor solar Eu acho que pro resto Da minha vida Eu tô com dois protetores Solaris novinhos Graças a Deus Ai, que fofinho Gente Que produtos fofinhos Eu amei Muito obrigada, Creamy Gente, já vou fazer assim A minha nova Rotinha de skincare E vou mostrar tudo pra vocês Beijo Finge que eu fiz uma transição Incrível e eu pareci bonita Enfim, gente Gente, o evento de hoje É o que? Get ready with me Pra dormir Ai Eu não gosto de espirrar no ar, gente Eu sei que é errado Eu espirrar de assim Mas eu não gosto De espirrar no ar Gente, pausei pra eu espirrar de novo Dei os cinco espirros agora Peraí que eu acho que ainda Vem mais um Enfim, eu vou dormir na casa Da minha melhor amiga Mas já são quase meia noite Porque eu fiquei enrolando Pra ir pra lá E aí aconteceu um monte de coisa Então eu vou pra lá como, gente? Já trocada de pijama E prontinha pra dormir mesmo Porque essa é a intimidade Que eu tenho com a Gabi É isso Amanhã de manhã A gente vai pra uma chácara Com os amigos nossos Aí a gente vai junto Entenderam? Então vamos se arrumar Eu também banho já E aí agora Vamos escolher uma roupinha Bem tchutchuca No caso um pijama Bem tchutchuco Gente, deu uma esfriadinha Então, ó Eu vou De De pijaminha Mais de frio Tá vendo? Eu vou com esse aqui de coração É aquele de camisa Aí eu vou colocar ele E já volto Gente, estamos com um problema Que é A minha amiga Ela me emprestou um short E esse short sumiu da minha casa Gente, eu odeio que me emprestem roupa Mas foi no desespero Porque eu tava com uma saia curta E eu precisava de um shortinho Pra pôr embaixo Não tá Mano, tá na minha casa Só que eu não acho Então eu quero fazer aqui Uma aposta com vocês Se é longuinho Se é longuinho Se eu achar esse short Eu te dou Sem pulinhos Nossa, eu exagerei Mas tudo bem Gente, coloquei meu pijaminha Gostaram? Meu pai não gostou Ele falou que eu não devia Pra lá de pijama Mas tudo bem Agora eu vou lavar a minha cara Peraí, já volto Gente, eu lavei minha cara Eu vou fazer um skincare Bem rapidinho Porque eu tô com preguiça Vou passar, ó Só o tônico da Creamy Meu cupom da Creamy é CEMELIS Ele te dá 10% de desconto Então se você quer ficar com a pele Tchutchuca Usa o meu cupom Que você ainda Gasta menos dinheiro Esse aqui, gente É o tônico de De ácido salicílico Que é pra cravo e espinha Aí tem o de mancha também Gente, esse aqui É o, tipo assim Amor da minha vida Quando eu sinto a Creamy Que é o hidratante da área dos olhos Ajuda muito com a olheira Enfim O que eu ia falar pra vocês É que hoje Eu não vou passar nenhum ácido na cara Porque amanhã eu vou pegar sol e tal Não quero deixar minha pele sensível Que vai que eu fico muito vermelha, sabe? Então vamos pesar pela saúde da minha pele Enfim, gente Aí agora eu vou pentear o cabelo Passar um olhinho E aí eu vou pra casa da Gabi Aí eu vou de Crocs E aí eu vou levar um sapatinho bonitinho na mochila Vou cheirosa, óbvio Porque eu posso ir feia, mas cheirosa Vou passar o de lavanda e vanila Gente, esse aqui é o melhor cheiro Da... Como que é o nome? Da Victoria's Secret Tipo, é o meu favorito do momento Acho ele a coisa mais diva possível Enfim Aí agora pra dar escova de cabelo, gente Pera aí Deixa eu achar aqui no meu lixão Gente, ó Tô passando aqui um olhinho Penteei meu cabelo Penteei lá no banheiro Porque a escova tava lá Aí eu vou pegar a escova Vou pentear aqui Ai, meu Deus Minha unha tá indo embora, gente Tá bom, é isso A touca de cetim O ídia de touca de cetim Eu acho que é uma humilhação muito grande Então a touca de cetim vai no bolso Isso aqui é um bolso? Não vai caber aqui Mas tudo bem Eu vou dar um jeito de levar a touca de cetim Vamos analisar o conforto E aí o dente eu já vou escovar Beijo, gente Tchau Gente, como a Blogueirinha criou algo tão ruim Mas tão bom ao mesmo tempo Tô viciada nessa música dela Enfim, agora são nove e meia Eu acordei às nove Hoje a gente tá muito chique, amigas A gente tem que se arrumar A gente, no caso eu Mas aí vocês ficam aqui junto comigo Pra uma reunião Ai, Liz Reunião É, eu tenho uma reunião mó chique Eu não sei se eu posso dar muito detalhe É com um grupo relacionado à tecnologia e à rede social Eu não sei o que ela quer falar comigo Mas ela falou Obrigado, obra Foi só começar a gravar que a obra também começou Peraí Enfim Eu não sei o que ela quer falar comigo Ela falou que foi num evento E comentaram muito sobre mim E que queria falar comigo Ai eu Vamos, amiga Vamos Enfim, gente Eu podia facilmente fazer podre Logo depois de acordar Mas aí eu não quero passar uma má impressão pra querida, né Então Eu tô Vou colocar uma roupa mais tchutchuca Fazer meus skincare aqui Maquiagem eu não vou passar não, gente Nove horas da manhã Vou contar pra vocês a programação do meu dia Porque hoje o meu dia tá, ó Corridinho Obrigado, obra Obrigada Gente, se eu ficar parando Peraí Já sei Eu vou gravar aqui na penteadeira Porque aí eu fecho a porta E aí não vai dar pra ouvir o barulho Enfim, gente, ó Aí agora Se eles ficarem fazendo coisa Não vai dar pra ouvir direito Passei aqui meu tônico da Creamy Gente, esse aqui eu acho que é um dos meus produtos favoritos Porque ele é muito bom Ele é muito bom pra espinha e cravo Eu fui arrotar no meio Enfim, ele é muito bom pra espinha e cravo Agora vamos falar da programação do meu dia Ah, eu tenho cupom na Creamy Meu cupom é semeliz Ele te dá 10% de desconto Então, ó Se você quiser garantir suas coisinhas Use meu cupom Tá bom, ó Eu vou fazer essa reunião A reunião é das 10 às 11 Aí Eu não sei o que eu vou fazer das 11 ao meio dia Mas meio dia Eu vou na consulta da Da minha médica da cabeça É assim, gente Eu comecei a fazer um tratamento novo De... É muito legal É tipo uma destraumatização É muito diferente É um negócio que eu nunca ouviu falar E é muito rapidinho Aí eu vou lá É tipo coisa de 10 minutos Aí eu volto pra casa Uma hora eu tenho que estar na academia E aí eu reservei o tempo da academia Da 1 às 4 Sim, gente Estou sofrendo Porque eu tô com um projeto Com o meu treinador Muito legal Que é um aplicativo E aí a gente tá gravando vários conteúdos Pra gente subir no aplicativo Porque... A partir de semana que vem Eu não sei se eu vou conseguir treinar Então... Tipo, a gente tá fazendo até agora Aí depois de treinar Eu vou conhecer uma lojinha Muito legal Que importa... Importa aparelhos e tal E eles querem me dar um presentinho, gente Enfim Tô muito feliz Vou terminar aqui meu skin care E aí eu já volto Aí, gente Eu acho que eu vou passar uma maquiagem sim, gente Eu tive que dar uma pausa No meu remédio de acne Aí eu acho que semana que vem Eu já volto Só que eu tô com um jacnezinho aqui E pra vocês pode não parecer nada Mas eu me sinto muito feia Mesmo que seja pouca coisa Parei no meio, desculpa Gente, pentei aqui meu cabelo Eu queria prender ele Só que eu vou ter que prender pra soltar já já Porque o meu negócio da cabeça Eu tenho que ficar deitada E aí pra eu deitar tem que tirar Eu não sei o que eu faço Porque se eu prender o cabelo pra soltar daqui a pouco Ele vai ficar todo marcado E vai ficar feio o resto do dia Ai, calma, gente Calma Calma A concentração aqui Ah, não tá tão ruim assim, ó Tá bonitinho Ai, tem que escolher uma roupa ainda Pera aí, gente Eu vou tomar Ai, meu Deus do céu Gente, o que rolou aqui? Mano Gente, o que eu ia falar É que eu vou tomar um cafezinho da manhã Que eu ainda não comi nada E aí depois eu mostro a roupa pra vocês Gente, tomei meu café da manhã Eu tô pensando, sinceramente Em ficar só com a calça Do pijama E colocar só uma blusinha bonita Pera aí que eu vou fazer xixi Pronto, gente Fiz meu xixizinho Aí, ó Vou colocar uma blusinha bonita Que vai ser home office E aí eu fico sentada Só dá pra ver a blusa Gente, é, mas esse aí eu preciso guardar, tia Fê Porque é bom pra levar pra viajar Pera aí, gente É, a tia Fê Não, esses aqui eu põe lá no cais da sacola Não, tá bom, pode pôr Tá bom A tia Fê me influenciou A usar esse vestidinho da Fiosato Ele é muito fofinho Eu porovei ele ontem E ficou muito bonitinho Aí eu vou colocar agora Porque aí, tipo, tá fofo, né? Aí eu acho que dá pra eu colocar Dá tempo de eu passar pelo menos um rímel Gente, olha Ficou assim O papai já tá lá Que ele vai ficar aqui do meu lado me ajudando Coloquei minha pulseira Eu tô procurando o meu colar Pra colocar o colarzinho Mas esse vestido é muito fofinho, cara Eu fico muito apaixonada nele Ó, gente Look pronto Aí agora eu vou escovar o dente Pode passar, tia Fê Pera aí A tia Fê não gosta de aparecer Enfim, vou passar Ai, você é linda, tia Fê Eu vou passar Ai, meu Deus do céu Fica aí, sei lá Falta cinco minutos Eu vou só escovar meu dente Vou passar um lip tint Pra dar uma cor, tipo Eu tô viva A Olivia vai ficar aqui Perante a reunião A Olivia é minha cachorra Gente, ela tem mais energia que tudo Ela não ia pra creche hoje? Hoje não? Amanhã Hum, amanhã é dia de creche, Olivia Deixa eu passar aqui Eu já passei óleo no cabelo Acho que sim Gente, quase esqueci de ficar cheirosa Tudo bem que ela não vai conseguir sentir meu cheiro virtualmente Mas eu vou ser cheirosa mesmo assim Ó, meu desodorante Nossa, eu passei tudo torto Pera aí, gente Enfim Ai, acho que já deu, né? Eu já passei uns antes de mostrar pra vocês Mas ó, gente Tô pronta Tô descalça mesmo Vocês gostaram? Gostou do meu look? Javi Obrigada Gente Olha o tamanho dessa caixa Eu tô muito feliz Pelo simples fato Que eu consegui carregar essa caixa Eu me senti muito forte Então Vamos mostrar O que eu recebi da Dark Enfim Pra quem não sabe Eu sou maromba E eu fiquei muito feliz Por estar no time da Dark Porque agora Eles vão mandar todas as super minçórias Ai Arrasei Porque Eu gosto muito, muito, muito de academia, gente E eu queria muito Ser reconhecida nisso Mas toda vez que eu posto coisa Falando da academia E tal Os flotas E tal Enfim Mas eles mandaram Muitas coisas Pra me ajudar no meu projeto Com o Carlão E eu vou mostrar tudo pra vocês Primeiro Olha que bonitinha Essa coqueteleira Aqui mostra a Dark Lab Aí aqui é um potinho Pra você colocar O O Whey E aí Um dos negócios Que eu mais gostei nela É que tem esse negócio aqui E aí não fica pedra de Whey Liz, mas o que é Whey? Whey é uma proteína Calma Isso aqui é creatina Ai Esse aqui é Whey, gente Ele ajuda muito Pra você Vocês já viram maromba Comendo um monte de ovo? Pra você não comer um monte de ovo Você toma Whey E o Carlão Ele tá achando Eu sou uma máquina de Whey Eu estou com 5kg de Whey Na minha casa Olha Calma aí, filho Agora não Não entra na caixa, filho Olha, gente Eu acho que o Moscou Também gostou Das coisas que a Dark Mandou Muito obrigada Ó, vou mostrar pra vocês Cada um Aqui é o Whey De morango Uma delícia Muito gostoso Aí a gente também tem O Whey De Esse é de morango Também E tem O de baunilha O de morango Eu já provei Eu adoro Muito gostoso O de baunilha Eu ainda não provei Se vocês quiserem Que eu faça alguma receitinha Com ele Peçam por favor, gente Eu vou ficar muito feliz Em fazer pra vocês Oi, meu amor Lindo Pera aí Deixa eu pôr aqui, ó Aí Além do Moscou na caixa A gente ainda tem mais coisa A gente tem a creatina A creatina deles É super pura Muito legal A creatina ajuda você Focar no treino A você ficar mais forte Então, cara A creatina é muito legal Liz Pode ir tomar suplementação Tendo tais anos? Pode Ó A academia Você pode começar A partir dos 11 anos, gente Ai, atrapalha crescimento Gente, isso aí é mito Enfim Ontem eu fiz uma live Com o Carlão Ai, meu Deus do céu Calma, filho Calma, calma, calma Ele começou a comer o plástico, gente Ele adora comer o plástico Ai, derrubei na pia Tá molhada a pia Miau, miau Agora juntou dois gatos aqui, gente Miau, meus lindos Meus amores Ó Vou mostrar pra vocês O que eles me mandaram de roupinha Fiquei muito Ele entrou na caixa de novo, gente Mas tudo bem Fiquei muito feliz Que eles me mandaram roupinha Porque eu tô precisando de mais roupa Eles falaram que eles ainda Vão mandar mais coisa Mas essas roupas Elas são só pra Eu fazer o sorteio com o Carlão Que a gente vai sortear Suplementos pra vocês E um plano No nosso aplicativo Que eu tô com o aplicativo Fitness agora, gente Que tem o meu Ó, ele vai com o meu plástico Ignorem o barulho Mas ó, é o topinho preto Da Dark E a regatinha O short é a coisa mais linda do mundo Eu vou pôr aqui pro lado Aí as últimas coisas Aqui é o pré-treino Provei hoje Filho Provei hoje É muito bom E me deu bastante energia No treino É o de frutas vermelhas Ó, foi a primeira vez Que eu tomei pré-treino Na minha vida, gente E por último Um multivitamínico Vitamínico? Ah, não sei Multivitamina, gente Porque o Guga Que é meu nutri Ele colocou pra mim tomar Que ajuda Ajuda na academia Ajuda na alimentação E tal Aí eu vou começar A tomar agora já, ó É tipo uma cápsula mesmo De remédio Calma aí Vou tomar junto com vocês Fica aí pra você assistir Ai, filho Pera aí, amor Vem cá Ó Nossa, que grandão É pra combinar com o meu shape Tá enorme Filho, eu tô te tirando E você sobe toda vez Ó Que bom que o gosto Não fica na boca Já tomei a de hoje Dark Olha, gente Vamos aproveitar Pra provar Essa creatina aqui Eles já ganharam duas vezes Eu acho que como creatina Mais pula Deixa eu ver se é verdade É mesmo, gente Eu fui ver no Instagram deles Ganharam duas vezes Com a creatina mais pura do Brasil E o preço É muito melhor Que de uma de certas concorrentes Aí O sabor do whey Também é melhor, gente Eu provei um Da marca Que tá menosprezando Os influenciadores E meu Deus do céu Eu literalmente Gorfava tomando O whey de morango deles Eu não gorfo Olha que legal Gente, pera aí Eu vou abrir aqui Como que eu vou abrir E mostrar pra vocês, ó Eu vou abrir aqui Tem um negocinho De você cortar Só que eu não tô conseguindo Então eu vou cortar Na tesoura mesmo Calma, filho Deixa eu mostrar pra eles Moscou, ó Come o plástico Vem cá Come ali Vai lá Vem mais pra cá Só pra eu mostrar rapidinho Tá bom, meu amor? Ó É de zip Ai, que bonitinho Vem num saquinho Assim, ó E aí o scoop Tá aqui Aí tem que tomar Um scoop inteiro O scoop tem Três gramas Vamos abrir Esse saquinho Gente, agora o Moscou Acho que ele quer dar Uma passeada, né No prédio Meu Deus, filho Para Fica aí, cara O Moscou Ele deve estar vendo Alguma coisa, gente Ó Eu tenho que tomar Um inteiro Desse aqui É nesse aqui Fiz errado Nossa Eu não tô fazendo Eu já vou arrumar tudo Ai, muito bonitinha A roupinha Ô, Moscou Peraí, filho Ó Calma o cacete De gatinho lindo Do meu amor Vamos lá, gente Tá aqui Aí a gente vai Pegar O scoop inteiro Ui Aí o que a gente vai fazer A gente coloca direto na boca Nossa, Liz Mas eu vi que tá o médico Falando que é ruim Ó Você tem que colocar direto na boca Colocar água Chacoalhar Não é só colocar e beber Colocar O pó na boca Bebe a água Chacoalha Faz um gargarejo E aí depois você toma Mãe, você pode encher um pouquinho Pra mim, por favor? Obrigada Wait, renegade Renegade, renegade Obrigada Ó Pózinho Aí ó Pronto Tomou, cara Rápido Fácil Aí você fica mais forte Fica um shape melhor Sempre com acompanhamento Médico E sempre com acompanhamento Do Moscou Né, meu filho lindo Enfim, gente Tô muito feliz Muito obrigada Dark Eu ainda não sei Qual que é o meu cupom Mas quando eu souber Souber ou saber? Souber Quando eu souber Eu conto pra vocês Beijo O meu problema sempre foi Tem grande coração Livro no outro dia No estilo do mundo Gente Get a drawer with me Pra dormir Primeiro Vou começar tomando meus remédios Porque assim Eu esqueci de tomar Eu sempre esqueço de tomar no horário, gente Mas hoje eu não lembrei tão tarde Tipo Eu lembrei uma hora e meia depois Mas tudo bem O que importa é eu tomar Saúde, ó Gente, esse remédio é muito ruim Porque ele sobe rápido na boca E tem um gosto tão ruim Meu Deus do céu Gente, vou começando Vou começando Vou começar tirando a cebosidade desse cabelo Pior que ele não tá sujo Eu lavei ontem Só que aí eu fiquei mexendo muito E aí, tá vendo? Tá meio, sei lá Meio grudento Sei lá, gente Não tá muito legal, não Mas tudo bem, né? É a vida Vou pentear aqui E vou passar um olhinho Olha, eu quero mostrar um negócio pra vocês Esses olhinhos aqui Eles são do mesmo grupo Que é o grupo da vela Mas esse aqui é mais rich E esse aqui é tipo Os dois são caros pra cacete Só que esse aqui é mais chique Tá vendo? Eles têm 30ml E olha a diferença de tamanho Do vidrinho mesmo Esse aqui tem um vidrinho desse tamanho Esse aqui tem um vidrinho desse tamanho Tipo Não faz sentido eles terem 30ml Eu vou usar esse aqui, ó É o SP Lushoyo Eu gosto dele porque ele é cheiroso, gente Porque ele faz a mesma coisa que um olhinho da Lola faz Mas tudo bem Porque eu ganhei, né? Então eu não vou reclamar Muito bom Comprem Gente, brincadeira Ele deixa o meu cabelo muito macio, mano E é muito cheiroso Eu acho que ele vale o preço É que eu não sei quanto tá Se for, tipo Até uns 70 reais Eu acho que vale Mas que isso eu já não pagaria, não Gente, cabelinho tá bonitinho Aí vou colocar meu pijaminha agora Hoje eu vou usar esse pijaminha aqui Da Phuket Phuket, não sei como vocês falam Não comprem É muito bom Dura anos Mas eles Eles me notam? Não me notam, gente O sonho de vida é esses caras me notar Gente, eu já lavei minha cara Aí eu vou fazer meu skincare em outro vídeo Porque vocês me perguntam bastante O que eu tô usando Aí eu vou mostrar em outro vídeo, tá bom? Ó, agora eu vou ficar cheirosa Eu devia ter passado Fora Antes de colocar a roupa, né? Mas tudo bem Eu gosto muito desse kitzinho Da Victoria's Secret pra dormir Chama Lavanda e Vanilla É muito gostoso Tipo, era pra ser de lavanda e vanilla É muito docinho Mas sabe do que eu sinto? O cheiro? Mano, isso aqui tem o mesmo cheiro De algum brinquedo da minha infância Eu não sei se é massinha Não sei, gente Mas é Calma aí, é muito igual Gente, hidratante já foi Aí agora eu só vou passar o Body Splash dele Gente, eu não sei Mas toda vez que eu passo algum Body Splash Da Victoria's Secret Eu sinto que esse negócio Ele espirra demais E sempre vem na minha cara Então vamos passar de uma forma Sem ir na minha cara Nossa, mas aí vai no teto, né? Tá, não veio na minha cara Não veio na minha cara Já com quatro cadenas Peraí, deixa eu baixar a música Porque às vezes o TikTok pode banir por Por tá alta Não por tá alta Mas por copyright Porque às vezes é de estar usando música De outra pessoa Enfim, gente Dessa vez não foi na minha cara Mas só porque eu falei Que ia na minha cara Não foi Enfim, aí agora a gente Escova os dentes Bem pitiuca, ó Minha escovinha é azul Porque azul não é cor só de menina Brincadeira, gente Óbvio que não é Mas, ó Azul Minha pastinha de dente aqui Água Prontinho, gente Dente escovada Aí agora a última coisa que eu vou fazer Que eu devia ter feito no banho Mas eu esqueci É lavar o meu piercing Eles estão tão inflamados, gente Ficou até triste Eu queria tirar eles Na real Eu vou ter que tirar por um tempo Tipo, o real necessidade mesmo E aí eu vou pôr de volta E aí, na minha cidade Só tem um estúdio de piercing Tipo, só um E aí, das últimas vezes Que eu furei lá Eu tive um problema E aí minha mãe Quer me levar lá Pra tirar o piercing Eu queria levar em alguém Tipo, mais recomendado Sabe? Porque eu não acho Que eles sejam tão bons assim Eu vou contar pra vocês Algumas situações Tipo, quando eu gravei O dia que eu furei Eles deviam ter furado deitado Devia ter um negócio Tipo, de separar Minha orelha e meu cabelo Tipo, e eles não fazem isso Eles só vão lá Furam, colocam a joia E pronto No dia que eu fui furar Eu queria colocar Uma joia simples Que é o recomendado Tipo, a cicatrização É mais fácil Se você põe, tipo Só um pontinho Mas o cara falou assim Não, põe uma bonita já Aí eu, ah cara Se um body picture Tá falando isso Eu vou colocar, né? Enfim, gente Não devia ter ouvido o cara Enfim, gente É isso Beijo Olá, moleque do meu coração Gente Recebidos Melhor que comprar roupa É você ganhar roupa Cara A Incloset me mandou Algumas festas E eu tô louca Pra mostrar pra vocês Então assim Cara Tô muito feliz Eu já sei exatamente O que tem aqui Mas assim Eu ainda não abri Então vamos lá Gente Isso aqui chegou ontem em casa Eu não sei Como eu me controlei De ficar tanto tempo Sem abrir Ó Vem assim Tudo bonitinho Peraí, gente Eu não queria rasgar Rasguei Ó Tem Esse cropped Vocês amam os Get ready with me Pra festa de 15 E vai ser com esse vestido Que eu vou Gente Isso aqui é muito Minha cara Isso aqui é tipo Muito minha personalidade Calma Olha Olha que coisa mais linda Caiu a caixa Mas enfim Ele é tomara que caia Aí ele tem isso aqui na Ai meu Deus Enroscou na pulseira Gente Esse é o maior problema De pulseira de berloque Ó Ele é assim Aí tem essa faixa na barriga Cara Eu tô Olha como ele brilha Meu Gente Eu acabei de me trocar Mas se vocês quiserem O provador das peças É só me pedir Que eu faço Gente Quase que eu esqueci De falar pra vocês Que a gente tem um cupom Lá na Encloset O meu cupom É LIS15 Então assim 15% de desconto Gente Já é barato Com um cupom Então Cara É um incentivo Pra você comprar Hein